Já estamos aqui ao lado da minha convidada do dia, Márcia Santos, psicóloga. Márcia, eu vou pedir só para você tirar o seu cabelo deste lado, senão ele vai raspar no microfone. E aí o pessoal de casa vai perder as suas respostas. Boa tarde, seja bem-vinda de novo aqui em casa. Boa tarde, eu agradeço novamente essa participação. Então, Márcia, eu aí, então, falei brincando, brincando mais ou menos, que eu também faço parte dessas estatísticas. Mas, de fato, a gente observa que não só os brasileiros, esse comportamento de que as pessoas saem para estudar, deixam a casa dos pais, fazem faculdade, muitas vezes voltam para o teto dos pais, ou até se organizam morando sozinhos, ou morando com algum amigo, alguma amiga. Tem o relacionamento amoroso em paralelo, mas vão deixando sempre para depois juntar as escovas de dente. Por que, Márcia, as pessoas estão se casando, então, cada vez mais tarde? Então, de acordo com as pesquisas, os estudos mais recentes, as pessoas mudaram as prioridades. Então, no momento atual, o que os jovens adultos têm buscado é primeiramente uma independência financeira, uma carreira profissional mais estruturada, mais relacionada à sua vida pessoal, primeiramente, os seus objetivos, para que, assim, quando cheguem a um casamento, eles estejam mais preparados em vários aspectos. Então, seria mais ou menos essa a justificativa de que a gente tenha consolidado o relacionamento amoroso, que muitas vezes vão aí 5, 8, 10 anos, para, então, decidir. Vamos, então, juntar as escovas de dente? Sim, exatamente. Porque, sendo assim, a perspectiva de assertividade diante dessa decisão, dessa escolha, é muito melhor. Eles vão se preparando, eles vão ganhando tempo para se preparar não só em questões materiais, mas também emocionalmente, vai adquirindo maturidade. E aí, como consequência, tem um relacionamento, assim, com mais qualidade, mais estabilidade. E essa decisão impacta também na chegada dos filhos, né? Porque se eu me caso mais tarde, pode ser, bom, pode não ser também, né? Mas, via de regra, pode também impactar aí na decisão de ter um filho, né? Na chegada da maternidade. Sim, porque eles, vamos dizer assim, não que o casamento deixou de ser importante, né? Ao contrário, por ele ser algo tão importante, né? Os jovens, eles, vamos dizer assim, que decidiram estar mais preparados para esse momento. Sendo assim, pensando tanto na qualidade de um casamento, que não só por aspectos de afetividade, mas todo o restante que envolve um casamento, né? Eles estarão mais preparados, assim, também com os filhos, né? Como que vai ser a educação com esses filhos. Então, há toda uma programação, né? Uma preparação. Ô, Márcia, eu comentei, né? Que muitas vezes esse jovem, esse adolescente, vai embora da casa dos pais fazer faculdade, e às vezes não voltam, né? Então, aí a gente, vou dividir essa pergunta em duas perguntas. A primeira situação, o jovem que sai, faz faculdade e não volta. Daí ele vai, começa a morar com um amigo, com uma amiga, divide ali uma casa, um apartamento, e em paralelo começa a namorar, tal, e fica aquele namoro longo, e em paralelo morando com a amiga ou com um amigo. Você acha que dividir uma casa, dividir um apartamento com a minha melhor amiga é mais fácil, tem menos briga do que com o meu parceiro, né? com o meu namorado, meu futuro marido? Pode acontecer, porque é uma relação diferente, e que mesmo que morando com uma amiga, né? A liberdade, vamos dizer que permanece, essa liberdade, essa disponibilidade, né? de vivenciar os dias da forma com a qual ela achar melhor. Então, assim, há menos reservas aí, né? As contas também, sempre vai ser ali 50%, 50%, a água a gente vai dividir, a luz a gente vai dividir, depois quando casa, a história muda? Então, alguns permanecem dessa forma, mas por conta das outras despesas da casa, a tendência é aumentar um pouco mais, né? Então, de certa forma, é um pouco mais cômodo do que dentro de um casamento. Entendi. Bom, eu falei que ia dividir a pergunta em duas. A outra pergunta, com relação a esse exemplo que eu parti, é a pessoa que volta para morar na casa dos pais, então imagina, né? Saiu, foi aí pelo menos 4, 5 anos de faculdade, volta para morar com os pais, no momento que os pais, nossa, agora meu filho criou asa, foi embora estudar, e volta. Os pais contando que o filho ia criar independência, não, o filho volta. E aí, chega um momento que os pais veem que aquele namoro está durando demais e quer, delicadamente, falar para o filho, toma seu rumo, vá casar com sua mulher, né? Ou vá casar com seu marido. E aí, como que esses pais devem dialogar com esses filhos? Então, é importante que esses filhos, eles tenham, assim, uma perspectiva de futuro, um planejamento, um propósito, né? Para o seu futuro, assim como na questão pessoal, né? Que envolve o todo, né? Que seria profissionalmente, no contexto familiar. Então, o diálogo é super importante, né? Para que eles possam chegar aí em um consenso, diante disso, que seja agradável para ambas as partes. Mas também tem aquela questão de como os pais ou cuidadores preparam aquele filho para viver só, vamos dizer assim, para sair de casa, para lidar com a solidão. Às vezes, o filho, ele não tem essa preparação. Então, na hora de sair de casa, há uma certa resistência, porque vai deixar, vamos dizer assim, deixar os pais. É um rompimento, né? Então, tem uma certa resistência. Por isso, é importante, né? Os pais já ir preparando o filho para esse momento também. Isso começa quando? Na puberdade? Na infância. Cedo demais. Já começa. Nossa, na infância. Essa criação de independência mesmo. Isso, exatamente. Porque, auxiliando, sendo o intermédio do filho, com o mundo, para a autonomia que ele vai ir adquirindo, e tendo esse contato, até mesmo quando a mãe está perto ou a mãe está longe, ele ir compreendendo que a mãe não está também presente, é um processo natural para que ele vá se familiarizando com o ambiente, com o dia a dia mesmo, e o que é necessário para alcançar essa autonomia com qualidade. Maravilha. Olha que interessante, né? A gente aí falando só dos adultos, mas é um negócio que começa com a infância. Tem que começar bem de pequenininho. Márcia, obrigada, viu? Adorei bater esse papo contigo. Volte sempre que quiser, porque a casa é sua. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a você, Márcia. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha? E na volta tem estreia, tem vinheta nova, tem entrevistada nova. Gente, eu estou hoje em mojo. Pera que você vai entender. No próximo bloco. Fica por aí. E aí E aí E aí E aí